Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um episódio dessa saga de brechós e bazares. O brechó fica aqui do lado, eu vou entrar lá e vou tentar mostrar tudinho pra vocês. Eu acho que eu vou fazer esse vídeo narrado, eu não sei ainda, vou ver. Vocês comentem aqui se vocês gostam mais de vídeo narrado ou se vocês gostam mais que eu mostre só as peças, tá bom? Então, é isso, comenta muito aqui embaixo, se inscreve no canal pra gente bater a meta de 20 mil, vai lá no meu Instagram também. E vamos entrar lá que eu quero mostrar tudo pra vocês. Esse brechó, gente, ele é todo vintage, ele não era, agora ele é todo vintage, então eu vou mostrar tudo, tá? Quem gosta, não sai do vídeo que tem muita coisa linda. Gente, estou postando esse vídeo novamente por conta de probleminhas com direitos autorais, então eu tive que excluir o vídeo anterior. E estou postando novamente, narrando tudo de novo aqui pra vocês. Espero que vocês curtam de novo, quem já comentou, comenta de novo, pra me ajudar mesmo. Quem já deixou o like, deixa de novo, por favor, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar no brechó. Logo de cara, né, já dá pra ver que ele é bem vintage, esse brechó ele não era vintage, agora ele é 100% vintage. Coisa de que eu gosto muito em brechós, eu acho que traz uma identidade assim pro brechó. É até porque quem fala de brechó já pensa no vintage, pensa em coisas raras, nas raridades, né? E esse brechó ele é bem grande, ele tem um andar de baixo e também tem um andar de cima, tá bom? Eu tô mostrando aqui o andar de baixo pra vocês, daqui a pouquinho a gente vai subir. Olha como ele é rico em detalhes, né? Em coisas assim, vintage mesmo, raridades, peças exclusivas, peça que não vai ser fabricado mais. Esse é o segundo ambiente desse brechó, é uma sala que tá cheio de riquezas, vocês vão ver conforme for passando o vídeo. Tem muita coisa linda nesse brechó todinho. O andar de cima também é um caso à parte, porque tem muita coisa linda. Gente, eu fiquei simplesmente apaixonada pelos detalhes desse brechó. Eu amo coisas vintages, eu amo peça vintage, eu também gosto muito de brechó que traz a identidade vintage. Gente, acabei de entrar aqui no brechó e esse brechó é um brechó focado em peças vintage. Olha isso, quanta coisa linda. Eu amo peça dos anos 80, dos anos 90 e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então, tem muita coisa linda, gente, muita mesmo. Já dei uma olhada, dei uma geral aqui, tem muita coisa linda. Eu amo. Vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então é isso, vou garimpar por aqui. Vou começar mostrando algumas pecinhas pra vocês, que é da Victoria's Secrets. Eu acho que é pra dormir, sabe? Aquele estilo roupão. É um babydome, talvez. Bem antigo, raridade mesmo. Tá super novinho, porém dá pra ver que ele é antigo pela marca, né? Pelo nome, pelo logo da marca. O logo da Victoria's Secrets não é assim mais. Tá bem atual, né? Esse daí tá bem antigo. Então acredito eu que seja uma relíquia mesmo. Esse macacão também ganhou meu coração, gente. Eu só não levei, porque eu não sei se eu usaria muito, né? E o preço dele não é assim um preço tão barato pra deixar parado no armário, né? No guarda-roupa. Então, por isso eu não levei. Eles também trabalham, gente, com peças pra alugar. Aluguel. Inclusive, esse vestido era pra aluguel. Tem muita raridade que eles não vendem nesse brechó. Eles alugam, tá? Então, por isso é muito importante vocês irem lá pra conferir, tá? Essas calças, gente, a maioria é muito antiga. Tipo, muito vintage mesmo. Essa daí, por exemplo, era uma delas. Bem antiga mesmo. Não lembro a marca. Mas é muito vintage, muito raro. Não encontra mais em loja nenhuma. Inclusive, tem peças que a marca nem existe mais. Sabe? E aí, eles têm nesse brechó e enfim. Muita raridade mesmo, gente. Essa daí também tava bem legal. Eles também têm algumas peças customizadas. Que vale super a pena. Muita raridade mesmo. Legenda Adriana Zanotto 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 E esse marromzinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto